Mãe, como é que a senhora se sente com 86 anos? Ai, me sinto muito bem, graças a Deus. Tenho uns filhos maravilhosos. Que bom, né mãe? Outra coisa que eu queria perguntar pra senhora. Não foi sempre fácil, né? A vida passou por vários momentos de dificuldade. Sim. Mas eu vejo que a senhora nunca deixou de ser vaidosa. Porque eu dei banho na senhora e vim pra cá. E olha, gente, o que eu fiz nela? Uma maquiagem. É, gente, o creminho hidratante é muito importante no rosto. Um bom creme na pele, que a pele das pessoas velhinhas vai ficando mais sensíveis. Tem que passar o olhinho, né? O olhinho de girassol, um olhinho especial pra ter a pele bem conservada e hidratada. Beber bastante água, né mãe? Porque a senhora tem uma dificuldade tremenda. A garrafinha tá logo ali, mas beber a senhora faz carenta. Parece que tá bebendo por gante, né mãe? É, vamos combinar. Precisa melhorar, né? E sentir que é importante passar por esse processo. Mas sempre lembrando que as filhas estão aqui pra te ajudar. Tá bom? Eu venho de manhã pra cá. Fico até de tarde às vezes. A Dolores vem pra ajudar a Marinette. Porque ela cuida do Felipe. Mas é muito importante isso. Saber que a senhora é amada e saber que a senhora tem filhas muito. Que prestigia muito a senhora nesse momento difícil que a senhora tá muito debilitadinha, né mãe? E estar debilitada não significa que tem que ficar parada. Tem que se movimentar. A Bete dormiu aqui com a senhora essa noite. A gente vai revezando. É muito importante. Minha gente, envelhecer não é difícil. Difícil é não saber envelhecer. Não é verdade, mãe? É verdade. Olha que pele de pêssego, gente. Ela é muito bonita, né? Tá inteirona, né mãe? Isso é importante. O importante é saber que envelhecer faz parte. Mas saber que tem que envelhecer com sabedoria. Agradecer a Deus. Isso, mãe. Muito bem. Agradecer a Deus. Estar vivo é um milagre. Milagre de Deus. Cada dia que nós amanhecemos, devemos dar glórias a Deus por ele ter acontecido nas nossas vidas. É o dom da vida. Dá beijo pra todos. Um beijo pra todos meus filhos. Principalmente a Maristela que acabou de cuidar de mim. Ai, que bonitinha. A Maristela é essa que tá falando aqui. É a Marista do canal. É, gente. Eu fiz um canal onde realmente eu coloco ela. Ela é muito importante pra mim. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.